Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco de cerimônia de assinatura do termo de adesão ao programa Internet para Todos. A ideia é democratizar o acesso à rede mundial de computadores. No total, 2.471 prefeitos assinaram a adesão ao programa. A conexão da internet será realizada por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do governo brasileiro, que recebeu 3 bilhões de reais em investimentos e está em órbita desde maio do ano passado. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, explicou como vai funcionar o programa Internet para Todos. Nesse contrato, cada município já apontou, os aqui presentes, as localidades que identificou que não tem conectividade. Isso já foi apontado, consta do contrato. O contrato permite aditivos aqui para frente. O custo para as prefeituras é zero, não tem nenhum custo. É o governo federal, através do nosso Ministério da Telebrás, que chega lá, coloca a antena. Essa antena tem uma conectividade num raio mínimo de um quilômetro e meio e imediatamente a conectividade está implantada. O presidente Michel Temer disse que o programa Internet para Todos é mais uma das medidas do governo que levam o Brasil para a modernidade. E hoje nós podemos comemorar algo que diz respeito aos países avançados do mundo, Europa e outros tantos países. Nós estamos levando com esta fórmula a banda larga para todos os municípios brasileiros. E trazer o Brasil para a modernidade significou estabelecer um teto para os gastos públicos, significou fazer a reforma do ensino médio, um ensino médio anacrônico do passado, durante mais de 20 anos se imaginava fazer uma reforma, só foi feita agora. Imaginava-se uma revisão, uma modernização trabalhista que é ansiada, planteada há muito tempo e que só agora, nesses últimos tempos, foi levada adiante. O que permitiu, convenhamos, que nesses últimos quatro meses, pelo menos cerca de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho fossem efetivados. Ainda durante a cerimônia, o presidente Michel Temer sancionou um projeto de lei que abre crédito especial de 2 bilhões de reais para os ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Os recursos são destinados para atender municípios que passam por dificuldades financeiras. Para o presidente, medidas como essa ajudam a fortalecer o Pacto Federativo. Nós vivemos numa federação de fachada. Nós precisamos realizar uma verdadeira federação no nosso país. E a União será forte na medida que os estados sejam fortes e, especialmente, os municípios sejam fortes. É isso que nós pregamos no passado, passado recente, e que hoje nós estamos realizando. O Fórum Mundial da Água começa no próximo domingo aqui em Brasília. O programa Água Doce, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, é uma das políticas públicas que o governo federal vai apresentar aos outros países durante o Fórum. O programa garante acesso à água de qualidade para consumo humano e animal, a partir do aproveitamento da água salobra no semiárido do Nordeste do Brasil. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. O semiárido tem uma área de cerca de um milhão de quilômetros quadrados e representa 11% do território brasileiro. A falta de chuva nessa região faz com que as plantas passem a maior parte do ano assim, praticamente secas. Água por aqui é só no subsolo. O problema é o alto índice de sal, o que a torna imprópria para o consumo. Mas um programa do Ministério do Meio Ambiente está revertendo essa situação. Ele visa dessalinizar as águas dos poços profundos da região semiárida. Muitos poços da região semiárida, eles vêm com água salgada. Então é um dessalinizador que torna essa água salgada potável, mas mais do que isso. Ele também é todo um sistema, o água doce, que ele pega o que resta dessa água mais salinizada e tem plantas já que são resistentes ao sal. Então há todo um esquema, você pega a água potável de um lado, pega essa água salinizada, faz uma cultura de plantas e essas plantas depois vão servir também como alimento para os animais. Um dos projetos do Água Doce é desenvolvido pela Embrapa Semiárido, em Pernambuco. Parte da água salobra, que seria descartada, é usada em tanques para a criação de peixes e também serve para irrigar plantações para alimentação animal, como a palma. A importância das águas dos poços subterrâneos existentes no semiárido brasileiro ficou bastante claro na seca que o nordestino enfrentou nos últimos cinco anos. Essas águas se viram para diversos fins, principalmente para atender a demanda de sedentação animal, caprinos, ovinos, bovinos. Pesquisadores da região têm aprofundado os estudos para conhecer melhor a qualidade dessa água. Esse projeto visa produzir um conjunto de informações que vai servir de base para instituições públicas, desenvolver políticas públicas para ajudar essas famílias, esses produtores rurais, a continuar produzindo as suas forragens, melhorando o seu rebanho e produzindo, assim de então, proteína animal para o seu, da sua família e para complementar a sua renda cotidiana, sendo as suas atividades autossustentáveis, sem danos ao meio ambiente. O programa Água Doce já leva água de boa qualidade para aproximadamente 200 mil famílias de mais de 3 mil comunidades do semiárido. Cerca de 500 sistemas de dessalinização já foram instalados e o ministro do meio ambiente defende a manutenção do programa. Já investimos mais de 15 milhões nesse programa e é um programa que eu acho que não deve parar, porque a crise hídrica, como a gente já viu, ela veio para ficar. E para participar do Fórum Mundial da Água, é preciso se inscrever no site do evento. O endereço é esse aqui que aparece na tela. E em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o excesso de chuvas tem castigado a cidade. Neste fim de semana, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, visitaram as áreas atingidas pelos temporais nos últimos dias. Foram verificados os danos nas zonas de Caxambu e Bela Vista, que registraram alagamentos e deslizamentos. Durante a visita, o ministro Helder Barbalho afirmou que os recursos para a recuperação das áreas e atendimento à população estão garantidos. Na última sexta-feira, o governo federal reconheceu a situação de emergência decretada pelo município. O reconhecimento permite a liberação de recursos da União. 190 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para ações de assistência aos imigrantes vindos da Venezuela ao país. A grande maioria está refugiada no estado de Roraima. O governo já havia anunciado que os venezuelanos serão cadastrados e terão cuidados de saúde e assistência social. Depois disso, eles serão levados para outros estados para que possam entrar no mercado de trabalho e fixar moradia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.